Aguenta mais um pouquinho a luta, não sai do barco não, não desiste da chamada não, não sai da sua história não, aguenta mais um pouquinho, vai dar tudo certo, vai acontecer um milagre já já, daqui a alguns momentos o Senhor vai abrir uma luz, eu não sei quem Ele vai usar, se Ele vai usar um homem, um jumento ou uma pedra, eu só sei que Ele vai usar alguém, eu só sei que eu e você ainda vamos nos esbarrar por aí, antes de Jesus voltar, talvez vá estar com a barba mais branca do que hoje, e você vai dizer, eu estava naquele culto pastor, e eu entendi que quem tem chamada, tem que aguentar o processo do sofrimento,